Bom, começo o TVC agora desta terça-feira trazendo uma boa notícia aqui para o município de Três Lagos. É que a partir da semana que vem, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros irá contar com uma nova viatura muito mais moderna de resgate. Ela irá atender vítimas de acidentes que precisam do resgate emergencial pré-hospitalar. Confira. Essa viatura vai somar com o serviço que o SAMU também tão bem presta na nossa cidade, o Corpo de Bombeiros. Só que é uma unidade de resgate maior, uma unidade de resgate mais ergonômica para o seu trabalho, pelo seu tamanho, pela qualidade do motor, uma viatura Mercedes-Benz. Então, assim, ela vem para somar mais uma viatura de resgate para poder atender o nosso município. Agora, Tenente, o que essa van, esse furgão tem de diferencial da unidade de resgate que já trabalha aqui em Três Lagos? Bom, ele é um veículo maior. Ele é um veículo que vai ter mais espaço para o socorrista trabalhar dentro da viatura. Ele vai ter uma adaptação melhor para a entrada da maca, a altura. Ele é um veículo diferenciado porque ele aguenta mais esse nosso dia a dia. Nós rodamos aí muito com a unidade de resgate. Rodamos, chegamos aí até água clara ou até se ouvirem atendimentos aí nas rodovias. Então, é um veículo que diariamente ele roda demais. Então, esse motor Mercedes é um motor de uma qualidade superior também. Então, esse é algo que vai, assim, afetar no nosso dia a dia. As pessoas, às vezes, não sabem, mas nós não ficamos sem unidade de resgate. Recentemente, nós tivemos até um socorro de Paranaíba, que as nossas duas aqui estavam em oficina. Então, é um ganho, assim, muito grande para nós que precisamos que elas rodem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, comandante, para o pessoal de casa entender, que tipo de resgate essas viaturas são empregadas? É todo resgate de pessoa que esteja necessitando de um atendimento pré-hospitalar, um atendimento de emergências clínicas, atendimento de acidentes de trânsito, queimaduras, todo tipo de acidente doméstico. Então, todo atendimento pré-hospitalar, um atendimento de socorro, de urgência, nossa unidade de resgate, ela está disponível para ser feita. Desde picadas de marimbondo, abelha, cobras, até acidentes de trânsito mais complexos. É uma unidade para transporte, uma unidade que tem os resgatistas, as pessoas preparadas para fazer esse transporte. Então, essa é a função dela. Bom, é mais uma viatura que o Guinto Comprovamento passa a contar, e é também uma viatura que irá também auxiliar o SAMU, como o senhor propriamente dito. Tem trabalhado em conjunto? Tem dado certo? Muito. Aqui nós somos, eu gosto de dizer que somos um modelo de parceria. A gente tem um SAMU aqui, muito profissional, muito atuante, muito parceiro. Aqui a gente não tem divisão, a gente tem soma, a gente soma esforços, tem se dividido e a gente tem conseguido atender a população. Então, assim, também ver que tanto o município quanto o estado estão fazendo o seu papel de poder atender a população treslagoense. Tá certo, comandante. Para a gente finalizar, quando é que essa viatura começa já a entrar em operação aqui em Tres Lagos? Essa viatura, era para mim estar com ela aqui agora, estava tudo certo para trazer, mas de última hora a Mercedes pediu um recall no airbag, então por questões de segurança, provavelmente a semana que vem ela já deve estar aqui, já compondo o nosso socorro, já atuando nas ruas.